Glória a Deus, lá no céu e Pai na terra ao céu Glória a Deus, lá no céu e Pai na terra ao céu Senhor nosso Jesus Cristo, hoje em dia tudo vai Glória a Deus, lá no céu e Pai na terra ao céu Glória a Deus, lá no céu e Pai na terra ao céu Glória a Deus, lá no céu e Pai na terra ao céu Glória a Deus, lá no céu e Pai na terra ao céu Glória a Deus lá no céu Que vai nascer ao ser Pois somente estou usando O Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino Que Deus Pai o esplendor Glória a Deus lá no céu Que vai nascer ao ser Glória a Deus lá no céu Que vai nascer ao ser